Gério Lourenço, o estreante da noite pra partida O Flamengo tem no gol, Bruno número 1 Na defesa 2, Leonardo Moura, 14 David, 4 Romal Bangelin, 6 Juan No meio, 26 Rômulo, 13 Maldonado, 8 Williams, 25 Michael Na frente, 9 Wagner, 10 Adriano, o time do Rogério O Corinthians, chega em Vico Escalado pelo Mano Menezes para a partida Joga com o goleiro Júlio César, 22 Na defesa, 24 Moacir, 3 Chicão, 4 William 6 Roberto Carlos, no meio, 5 Ralf, 18 Juscilei 7 Elias, 10 Danilo, a frente, 9 Ronaldo 17 Dentinho O Corinthians vai dar a saída Bola em jogo pra você ligado na Globo Começa Flamengo e Corinthians Bola lá no campo de ataque com arremesso lateral Vai pela esquerda tentando a jogada, Michael Segurou, passou o Juan, Michael tocou pelo alto Como tem que ser, dominou o Juan Boa finta, invadiu a área, bateu cruzado no meio do caminho Desvio do Chicão O William pega a bola na entrada da área Ela não saiu, bateu com o Leonardo Moura E ela passa à direita Primeiro lance de mais perigo Foi do Flamengo, de Leonardo Moura Quase parando Tivesse assim desde o início Pois é Agora precisa ver o tanto que o campo vai conseguir reagir Outra vez fica no chão o Michael O Michael tem cartão amarelo, vai ser expulso Tá expulso Tá expulso Essa eu não precisava nem adivinhar Ele já tem amarelo Chega, pega o Dentinho Essa pegada é pro amarelo também? É pro amarelo E as duas foram muito parecidas O primeiro amarelo que ele levou E agora esse, olha ali Dentinho protege e ele vai na perna do jogador Quer dizer, e tava sendo um jogador Que praticamente articulava o Flamengo Prejuízo e tanto o Júlio É um grande Até porque era um jogador E agora vai ter todo o segundo tempo Pra disputar e gozar Rapaz, a chuva Acho que quer ver o jogo também Bola em jogo pra você 9 deles do Dentinho 6 do Elias 5 do Ronaldo Do 60 do Flamengo 17 do Wagner 12 do Adriano Que arrisca pro gol Essa é uma arma que o Adriano Pouco usou no primeiro tempo Até porque não teve oportunidade Pra fazer isso E um empate O Flamengo Três vitórias Um empate E duas derrotas Olha o Corinthians com o Dentinho Chegou o Moacir O Bruno foi em cima dele A defesa do Flamengo apertou O Moacir dá um toque Olha que bom lance do Dentinho O Moacir bate Essa bola tocou Me parece no Bruno E foi pela linha de fundo Exatamente Vem pra cobrança de falta Ela vai lá pra dentro da área Bateu no travessal Olha o rebote Adriano pra fora A grande chance do Adriano Ligado ali no rebote Olha que bola venenosa Ela vai Toca no chão No chute do Juan O Júlio César Não botou a mão na bola E depois uma disputa Entre o Adriano E o William E ela vai pra fora Foi a grande chance do Adriano No jogo O Ronaldo não conseguiu dominar O Flamengo tenta O ataque pela direita Com a dupla Leonardo Moura E o Williams O Corinthians corta parcialmente E o Juan botou no chão E o Jusmarca Penalidade máxima Contra o Corinthians De Moacir em Juan E deu cartão amarelo pro Moacir Imediatamente correu pra marca de pênalti Carlos Amarilha Olha o lance aí Renato Marcília Não há qualquer tipo de discussão O Moacir chegou atrasado E atinge Olha ali O seu joelho Na coxa do Juan Pênalti Bem marcado Pênalti de Moacir Em Juan 20 minutos chegando A grande chance do jogo Para o Flamengo O Juan foi derrubado Moacir levou cartão amarelo O Adriano pegou a bola Pra cobrança Adriano contra Júlio César O artilheiro do Flamengo Contra o goleiro do Corinthians O olhar fixo de Adriano Júlio César Saltita ali No centro do gol Se movimenta A concentração de Adriano O goleiro do Corinthians se agita Adriano Pé esquerdo na bola Pro gol Adriano Do Flamengo Bateu firme Deslocou o goleiro Toca no canto direito Pro fundo do gol Adriano Camisa 10 Abre o placar O time do Flamengo O goleiro do Flamengo Adriano faz O segundo gol Dele na Libertadores Enlouquece o Maracanã Não deixou O Wagner se dar bem Mas o Wagner insistiu Ganhou o lance Na vontade O Williams Rolou a bola Pra área Sensacional Júlio César Na cabeçada de Adriano O goleiro Espalmou Olha Valeu aí a briga Do Wagner Ele insistiu Quando ela sobrou Deu uma roladinha E cruzou o Williams Cabeçada do Adriano A agitada Quero julgar o jogo A pita Carlos Amarilha Termina o jogo No Maracanã Com um gol De Adriano Batendo o pênalti O Flamengo Faz 1 a 0 No Corinthians Muda o lado Da vantagem Com 1 a 0 O Flamengo Joga em São Paulo Semana que vem Pelo empate O Corinthians Precisa vencer Por dois gols De diferença Pra se classificar O Flamengo O Flamengo O Flamengo O Flamengo